E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Aqui, ó, véi. Hey, como você reagiu quando ouviu o Cadê ou a Morte do DJ Jamaica? Cara, se eu te falar uma coisa, acho que a maioria de vocês não sabem. O meu maior sonho, mano, assim, na minha infância, né, mano? Na minha juventude, adolescência, eu sinto e tive o Jamaica como referência. E o meu sonho era gravar, mano, um disco com Jamaica. DJ Jamaica e Mike Hey, mano. Era o meu sonho. E esse sonho quase se tornou realidade. A gente já fazia música, eu fazia música no Alib, ele fazia música no Cirurgia. Eu participava lá, ele participava aqui, né? Mas um disco mesmo. Nosso, cara, era o sonho. Esse sonho quase aconteceu. E eu vou te explicar aqui. Esse disco aí, que tem essa música Cadê ou a Morte, é o Dub Remix do DJ Jamaica. Se eu te falar que esse Dub Remix e o disco A Ocasião Faz o Ladrão, era pra ser um disco só. Um álbum duplo. É, meu irmão. DJ Jamaica e Hey. Álbum duplo. Ia vir Farofino, Cadê ou a Morte, Seu Maior Erro. É, A Ocasião Faz o Ladrão. Você, pra mim, é problema seu. Mano, ia ser o disco dos discos, mano. Só que, infelizmente, a gente não realizou esse sonho. Eu não realizei esse sonho. A gente teve alguns problemas, né, mano? Particulares. E cada um foi pra um lado. Mas esses dois discos, era pra ser um só. E aí